Oi pessoal, bom dia, boa semana, tudo bem com vocês? Nós vamos começar hoje a falar sobre carta aberta. Nas duas aulas dessa semana, hoje, nós vamos falar sobre carta aberta. O conteúdo com o qual nós vamos lidar hoje está no nosso livro, né? No nosso livro Produção de Texto, Interpretação e Ação, tá? E estamos no capítulo 20, tá bom? No capítulo 20 que trata de carta aberta e carta ao leitor. Nós vamos falar sobre isso nessas duas últimas, nessas duas aulas dessa semana, tá? Quem quiser acompanhar no livro, é livro página 267, tá? Acho que é interessante acompanhar, tá bom? Então vamos lá. A carta aberta e a carta ao leitor são textos, né? A carta é um gênero, né? Um gênero texto textual, carta aberta é um gênero ainda mais específico e carta ao leitor também, mas são gêneros que vão se utilizar da tipologia dissertativa, né? São textos dissertativos e são textos dissertativos argumentativos. Claro, podem se utilizar da exposição, mas se utilizam sobretudo da argumentação. Isso significa que nós vamos encontrar nesses textos uma defesa de ponto de vista, né? Vamos lá, pessoal? Bom, então vamos, né? Bom, para introduzir aí, vamos mostrar, né? Uma carta aberta, né? Vamos lá? Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos três anos, 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Da área total, já desmatamos 16%, o equivalente a duas vezes a Alemanha e três estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Esse texto está disponível na Amazônia para sempre e aí vamos ver o que vai o que vai ser feito, né? Vamos lá. Outro texto, né? A educação é parte fundamental da vida dos indivíduos que se organizam em sociedade. Não se restringe apenas a um período específico da vida humana, que é pré-determinado pela forma de pensar da época. Pelo contrário, é extremamente abrangente no que diz respeito à formação da própria sociedade. Formação no sentido do desenvolvimento da consciência, da personalidade, da moralidade e da própria valoração das situações e momentos de interação destes indivíduos uns com os outros e com o mundo à sua volta. Um outro texto, também dissertativo, né? Aqui falando sobre educação. Continuando. Carta aberta à mídia sobre o tratamento a vítimas de violência de gênero. Em um Estado democrático, a mídia ocupa um papel de especial relevância. É por meio da pluralidade de votos, do rigor jornalístico na apuração de notícias e da escolha de pautas, muitas vezes subjugadas ao obscurantismo, que conseguimos povoar o imaginário coletivo de ferramentas para leituras mais profundas da realidade. Aqui, nesse texto, já aparece um elemento importante das cartas aberto, né? Que aqui não aparece e aqui também não. Vamos lá, continuando, né? Esse é um texto da Carta Capital, né? Que, aliás, é uma revista bastante interessante, tá? E que traz uma opinião. Carta aberta aos pais, aos pais, professores e gestores de escolas. Estamos assistindo em todas as nações modernas ao assassinato coletivo da infância das crianças e da juventude dos adolescentes. Nós os temos atolados de atividades, jogos esportivos, cursos de línguas, computação, internet, videogames, celulares e horas a fio de televisão. É uma geração que não tem tempo para brincar, se aventurar, se interiorizar, se reinventar, lidar com perdas e elaborar experiências. Uma geração sem infância e juventude é uma geração que perde a oportunidade de formar as plataformas de janelas ou arquivos fundamentais no cérebro para o desenvolvimento de uma mente livre e uma emoção. O que que a gente viu até agora, né? Nesses textos, né? Que nós lemos, que nós poderíamos dizer que é um elemento comum, né? Vão observando. Outro texto. Carta aberta aos jovens médicos. Estimados colegas, em um misto de saudosismo e alguma angústia, meio relutante a princípio, tomo a liberdade de enviar essas reflexões que não têm pretensões a não ser doar um pouco de minhas andanças pelo desafiador caminho que o exercício da medicina nos impõe. Motivou-me a tal atitude uma alarmante notícia que foi publicada nesta semana. Sessenta por cento, seis em cada dez, recém-informados em medicina em São Paulo, foram reprovados no teste de aptidão obrigatório feito pelo Conselho de Medicina naquele estado. Ok, então o que que vocês estão conseguindo perceber de elemento comum nesses textos que nós estamos apresentando? Essa é a questão, tá? Bom, todos esses textos são cartas argumentativas. O que é uma carta argumentativa? É uma carta que possui um argumento, como o próprio nome já diz, né? Ou seja, todas elas trazem a defesa de um ponto de vista, né? Desde o início aqui, ó. Desde o início, tá? Desde esse primeiro texto de Amazônia pra sempre, passando aqui por esse texto sobre educação, né? Sobre o tratamento de vítimas de violência de gênero, né? Aqui também sobre essa essa infância e essa adolescência tão exauridas hoje, né? Por tantos compromissos, né? E aqui sobre os médicos recém-formados, né? Todos esses textos apresentam um argumento. Todos esses textos defendem um ponto de vista, todos esses textos são cartas argumentativas, tá? Nós sabemos que as cartas, elas têm elementos, né? Que são próprios, né? Do gênero carta, né? Como, por exemplo, o destinatário, não é isso, né? A data, tá? O vocativo, né? Os pronomes que são usados ao longo da carta, não é isso? E quem escreve a carta propriamente, né? Esses elementos aí compõem uma carta, tá? Então, vamos lá. Então, vamos entender esse gênero, né? Entendendo esse gênero. O que que a gente... Esses são os elementos, né? Que compõem, né? E que fazem parte da estrutura desse gênero. Vamos lá? Elementos, componentes da carta argumentativa. É um modelo que pode ser solicitado em alguns vestibulares, tá, gente? Esse que vocês têm aqui. Aqui no NB, muito provavelmente nos vestibulares, muito provavelmente não. No Enem também, pelo menos nos últimos anos, muito provavelmente não também. Mas no Paz, no primeiro, no segundo ano, e no Paz do terceiro também, pode aparecer, porque é um texto dissertativo, né? E é um texto em que há também posicionamento e discussão de ideias, né? Bom, então vamos lá. É o primeiro elemento, cabeçalho, né? Na primeira linha da carta, na margem do parágrafo, aparecem o nome da cidade e a data na qual se escreve. Brasília, 15 de setembro de 2019. O vocativo inicial, na linha de baixo, também na margem do parágrafo, é o termo por meio do qual você se dirige ao leitor, geralmente marcado por vírgula, né? A escolha desse vocativo dependerá muito do leitor e da relação social com ele estabelecida. Tudo depende sempre dessa relação social, né, gente? A linguagem utilizada num texto, a mídia que vai ser utilizada para veicular aquele texto, tudo isso sempre vai depender do contexto comunicativo, né? Ok, continuando. A escolha desse vocativo dependerá muito do leitor e da relação social com ele estabelecida. Aí alguns exemplos. Prezado senhor fulano, excelentíssimo senhor presidente, senhor presidente fulano de tal, caro deputado cicrano, né? A forma como vocês, como a gente se dirige, né? Eu, em geral, quando envio mensagens para vocês no fórum, digo, queridos alunos e queridas alunas, né? O que que se quer introduzindo uma mensagem, né? Se direcionando as pessoas, utilizando querido e querida, né? E o que se quer falando em alunos e alunas, né? Então, sempre a gente tem a intencionalidade por trás do treino, por trás não, no texto, né, gente? A gente sempre tem a intencionalidade, tá? Então, sempre prestar atenção qual é o direcionamento, para quem eu estou escrevendo, né? Porque para quem eu estou escrevendo pode mudar muito esses... Os elementos são esses, mas a forma como eu utilizo desses elementos depende, né? Depende do contexto, depende do destinatário, depende do conteúdo, depende de onde vai ser publicado, né? Enfim, depende de uma série de variáveis, né? Digamos assim. Bom, o corpo do texto. O corpo do texto é a parte em que se apresenta o objeto de reclamação ou de solicitação somado a argumentos que efetivamente o justifiquem, né? Então, se eu vou fazer uma carta argumentativa, se eu vou fazer uma carta ao leitor, se eu vou fazer uma carta aberta, né? Eu preciso mostrar a carta aberta, que na realidade é o tema da nossa aula, que é uma carta que vai ser disponibilizada a um público, né? Eu preciso estar com os argumentos muito bem esclarecidos, digamos assim, né? Ok. Continuando, então. Então, elementos componentes da carta argumentativa. Expressão que introduz a assinatura, a chamada despedida, né? Então, terminada a carta, é de praxe produzir, na linha de baixo, na margem do parágrafo, uma expressão que precede a assinatura do autor. As mais comuns são atenciosamente. De uma forma geral, a gente usa atenciosamente se estamos no mesmo nível hierárquico, né? Desse indivíduo para o qual estamos, ou dessa entidade para a qual estamos escrevendo. E, respeitosamente, se é um nível hierárquico superior, né? É bastante delicado e elegante usar-o respeitosamente nessas situações. Mas, dependendo da sua criatividade e das suas intenções, olha aí a intencionalidade, para com o interlocutor, será possível gerar várias outras expressões, como de um cidadão que votou o senhor. Estou escrevendo para um deputado federal a respeito das condições das escolas no DF, né? Pedindo algum auxílio. Posso me colocar, sim, como alguém que votou naquele deputado e que está exigindo dele que ele cumpra com a sua obrigação de nos ajudar em Brasília e em todo o Brasil, né? De alguém que deseja ser atendido. Então, tudo vai depender da intencionalidade, tá certo? A assinatura, né? Nos vestibulares costuma-se solicitar ao aluno que não escreva o próprio nome por extenso. Essa postura adotada pelas universidades é importante para que se garanta a imparcialidade dos corretores na avaliação das redações. Então, mesmo que você seja solicitado a escrever uma carta, em geral, no comando da prova, vem dizendo que é para usar o nome tal. Aqui no INB já houve cartas, né? No PAES e havia na proposta, no comando da questão, a indicação de se utilizar um determinado nome, né? E aí todos os estudantes usaram aquele nome. Se eu coloco o meu próprio nome, eu corro o risco de ter o meu texto zerado por identificação do candidato, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, viu, gente? Bom, então, entendendo o gênero aí de uma forma mais visual, né? Local e data, vejam onde vocês podem colocar. Em seguida, o vocativo. Em seguida, o corpo do texto. A despedida e a assinatura, tá? Como nós vimos ainda há pouco. Bom, a disposição do conteúdo dos parágrafos. Como ficam os parágrafos, né? O primeiro, o primeiro parágrafo, é a possibilidade de apresentar ao leitor o tema e o ponto de vista defendido, né? Ou seja, a referência ao fato que motivou aquela carta, aquela escrita, né? Os dois ou três parágrafos subsequentes, considerando um texto de 20 a 30 linhas, é o encadeamento dos argumentos. Os argumentos que corroboram a minha queixa, a minha reclamação. sobretudo se for uma carta aberta, né? Em geral, as cartas abertas são fruto de algum tipo de indignação em que eu quero me apresentar questionando algo a alguém abertamente, né? Para que o público também tenha conhecimento do que está sendo questionado, né? E o último parágrafo é um reforço da tese, retomada do ponto de vista, né? Ou seja, é uma... A solicitação do que eu quero que seja feito, do que eu acredito que deva ser feito para sanar aquele problema que eu apresentei na minha carta, eu formalmente escrevo no último parágrafo, né? Como eu acredito que essa situação pode ser resolvida ou melhorada, né? Por quem eu estou... A quem... Sim, por quem está recebendo essa carta, né? Um indivíduo ou uma entidade ou um grupo, enfim, né? Ok, pessoal. Vejam que a estrutura desse texto é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, tá? A diferença é que a gente vai ter que ficar atento, né? Nós vamos ter que ficar atentos aos elementos do gênero carta. É uma carta, só que uma carta argumentativa, né? Então, ela é um texto dissertativo, a tipologia é... Vai se utilizar, né? O texto carta argumentativa vai se utilizar do tipo argumentativo, mas lembrando-se que vai ter que se utilizar também dos elementos do gênero carta, né? Se adequando à intenção daquela carta. Qual é a carta que eu estou escrevendo? Para quem é a carta que eu estou escrevendo? Qual é o tipo de reclamação que eu estou fazendo por meio da minha carta, né? E o que eu pretendo com a minha carta, certo? Bom, continuando. O interlocutor, ele pode ser definido, né? Essa é indubitavelmente a principal diferença entre a dissertação tradicional e a carta. Enquanto na argumentação o interlocutor é universal, na carta estabelece-se uma comunicação particular entre um eu definido e um você definido. Ou seja, é direto, né? É um interlocutor, como ele diz aqui, definido. É direto, tá? Logo, você terá que ser bastante habilidoso para adaptar a linguagem e a argumentação à realidade desse leitor e ao grau de intimidade estabelecido entre vocês, né? Necessidade de dirigir-se ao leitor. Na dissertação tradicional, recomenda-se que você evite dirigir-se diretamente ao leitor por meio de verbos do imperativo, né? Alguns ainda usam, mas não devem. Pense, observe que... Nada disso na dissertação comum, tá? Mas ao escrever uma carta, essa prescrição cai por terra. Na carta, isso é possível. Você até passa a ter a necessidade de fazer o leitor aparecer nas linhas, porque você está se dirigindo àquele indivíduo, né? Ou àquele grupo, certo? Se a carta é para ele, é claro que ele deve ser evocado no decorrer do texto. Então, verbos no imperativo e vocativos são bem-vindos nas cartas, né? São utilizados nas cartas, certo? Bom, qual é a finalidade da carta? Sugere-se que, em caso de pedido, o emissor deixe para apresentá-lo no último parágrafo, como nós dissemos ainda há pouco, já que estará embasado na argumentação apresentada no desenvolvimento. E o emprego dos pronomes? Esses pronomes são usados com frequência no corpo do texto, como forma de manter a interlocução. Agora, é claro que é muito importante prestar atenção, como nós já dissemos aí anteriormente, nessa seleção que eu vou fazer dos pronomes, porque tudo isso depende da relação que eu tenho com esse interlocutor. Se é uma relação de intimidade, são determinados pronomes. Se é uma relação em que não há intimidade, que é totalmente formal, outro tipo de pronomes, né? Apelações. O emissor não deve fazer uso de estruturas apelativas sobre o risco de empobrecer a sua argumentação. Os argumentos devem ser fundamentados. Isso aí é sempre, gente. Nada de apelar. É argumentação. E argumentação lógica. No início do ano, nós conversamos sobre isso aqui, né? Não apenas... Os argumentos não podem ser pautados no senso comum nem nos meus sentimentos. Os argumentos são pautados em fatos, informações, citações, alusões históricas, comparações, mas sempre numa perspectiva lógica, né? Sempre construídos de uma forma lógica, certo? A linguagem formal, levando-se em consideração o fato de que o interlocutor é alguém que não mantém um grau de proximidade, né? De intimidade comigo, que estou escrevendo a carta. O nível formal da linguagem é uma exigência do gênero, né? Se a carta é uma carta ao leitor, se é uma carta aberta, como a carta de que nós vamos falar aqui, certo? Algumas expressões estão extremamente fora de uso, são um pouco demodê e são ainda usadas, né? Nós ainda encontramos essas expressões, mas, na verdade, elas são datadas, como a gente diz, tá? Venho por meio desta solicitar... Não use. Use e solicito. Solicito. Ilustríssimo senhor... 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 Tá? Seja o mais objetivo possível. Certo? Prezado senhor... Olhem só. Não precisa... Ilustríssimo senhor... Senhor... Ministro da educação, fulano de tal. Não. Prezado senhor ministro da educação. Ao analisarmos os diversos problemas enfrentados pelos brasileiros, percebemos que a educação apresenta-se como um dos mais graves. Apesar da queda do analfabetismo na última década, ainda assumimos uma posição vergonhosa no ranking latino-americano, fato que acredito ser do seu conhecimento. O senhor há de concordar comigo no que tange ao reconhecimento da complexidade de tal questão, uma vez que está relacionada a diversos problemas nacionais, como a desigualdade na distribuição de renda, a exploração do trabalho infantil, dificuldades no acesso às escolas, exploração sexual de crianças e adolescentes, perfazendo um conjunto de tristes realidades que separam cada vez mais as famílias em situação de vulnerabilidade social do sistema regular de ensino. Mas isso não é novidade para a vossa excelência. Então, conforme eu vou lendo, preste atenção, olha os elementos aí da carta, a data, o local e a data, o vocativo, a vírgula em seguida, o corpo do texto que se dirige a esse interlocutor, observe o quarto parágrafo, diante de tal situação, a situação foi posta, foi colocada nos parágrafos anteriores, aí o autor diz, diante de tal situação, prezado ministro. Então, aqui, diferentemente de um texto dissertativo argumentativo comum, aqui cabe o vocativo ao longo do texto. Entendo que precisamos ainda percorrer um ar no caminho para que possamos construir um país que veja a educação com a seriedade merecida. Entretanto, há solução para esse caos. Aí ele vai apresentar a solução que ele considera relevante. A valorização do magistério, a informação, a informatização, desculpem, estou de olho aqui no cronômetro, me perdi. A valorização do magistério, a informatização das escolas, a capacitação profissional, além de um melhor planejamento dos recursos aparecerem com estratégias significativas para transformar o sistema educacional brasileiro em um serviço eficiente e eficaz. Como cidadão, espero que o senhor, representante maior da educação nacional, mobilize os órgãos competentes, principalmente a presidência da República, para que essas e outras sugestões venham a tornar-se realidade. Confiante, ele começa a se despedir, confiante na sua competência e muito mais no seu bom senso, acredito que a nossa realidade possa vir a fazer parte de estatísticas bem diferentes. Atenciosamente, falando de tal, poderia ser respeitosamente, certo? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma carta argumentativa. Como é que eu sei que ela é argumentativa? Ela é uma dissertação, há um posicionamento, há um ponto de vista que o autor defende ao longo do texto e, ao final, retoma esse ponto de vista apresentando uma solução que ele requer do indivíduo para o qual ele está escrevendo, certo? Veja aí. No primeiro parágrafo, apresenta o contexto, o assunto, educação, já diz para o interlocutor que ele deve ter conhecimento disso, afinal de contas, ele é ministro da educação, já novamente coloca, responsabiliza esse interlocutor, o senhor há de concordar comigo, isso não é novidade para a vossa excelência. Como o senhor bem sabe, prezado ministro, entendo, né? Então, várias vezes ao longo do texto, isso foi apontado, né? Como cidadão, espero que o senhor, representante maior da educação nacional, né? Mobilize, olha o verbo aí no imperativo, tá? Aqui cabe, numa dissertação normal, não, tradicional, não, tá? Ok. confiante na sua competência, ok. Agora, esse é um desafio, né, que nós tínhamos colocado, tá? Vocês podem fazer, podem treinar, tá? se alguém quiser, me passa que eu corrijo, pesquise algum projeto de lei em tramitação atualmente, rediz uma carta dirigida a uma autoridade, posicionando-se a respeito da referida proposta, tá? É uma proposta para quem quiser exercitar, certo? é complementar, tá, gente? É só se quiserem fazer, tá? Bom, aí vem a carta aberta, tá? Vocês se lembram do que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro? Lembram-se disso? Infelizmente, né, o incêndio aí que houve durante o ano de, no ano de 2018, lembram-se disso? Eu chorei muito, gente, quando eu vi, porque eu sou carioca e sou meio apaixonadinha por esse museu. Fiz pesquisa nele. Bom, após o incêndio, certo, aí vem uma carta aberta, a carta aberta, ela também é uma carta argumentativa, tá certo, gente? Em geral, a carta aberta, ela possui título, tá? Como a gente viu lá no início, que eu disse, observem os elementos semelhantes e tal, olhem aí. a irreparável perda do Museu Nacional, carta aberta do IAB, certo? Do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Olhem a data, certo? Setembro de 2018. Então, vamos lá. O Instituto, o Instituto de Arquitetos do Brasil, cumprindo sua missão de contribuir para o desenvolvimento técnico-científico e social do país e para a preservação do patrimônio cultural nacional, lamenta profundamente pela perda irreparável do Museu Nacional, instituição central da cultura e da ciência brasileiras, localizada no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que ardeu em chamas na noite do último dia 2 de setembro. O que que esse autor fez? Contextualizou. Contextualizou, certo? Ok. O incêndio, agora, ele vai explicar. Ele apresentou o assunto, contextualizou, ambientou, agora ele vai apresentar a argumentação. O incêndio da Quinta da Boa Vista não somente deixou em ruínas um conjunto arquitetônico declarado patrimônio nacional, mas também destruiu milhões de peças e documentos históricos pertencentes ao seu acervo, que estavam entre os mais representativos da história brasileira, de relevância mundial. Trata-se, portanto, de uma perda irreversível, que está sendo lamentada por todos que se preocupam com a cultura e a memória brasileiras no país e no exterior. A destruição do Museu Nacional no ano em que completa 200 anos de fundação e 80 anos de tombamento é resultado da expressiva redução observada nos últimos anos nos investimentos em cultura, educação e ciência. Os problemas decorrentes da escassez de recursos para sua manutenção eram amplamente conhecidos, tendo sido objeto nos últimos anos de diversas matérias publicadas pela imprensa nacional. Observem o teor do texto. O teor é argumentativo. Aqui ele está fundamentando o que ele apresentou no início da carta. apesar da existência a 81 anos de instituições e leis voltadas à preservação do patrimônio cultural nacional, a efetiva salvaguarda dos nossos bens culturais esteve sempre limitada pelos reduzidos recursos humanos e econômicos destinados a essas ações. O Museu Nacional, por exemplo, não dispunha das instalações necessárias para prevenir e combater incêndios que certamente teriam levado o recente incidente a um outro desfecho menos traumático. Frente à perda do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, o IAB conclama, olha aí, gente, conclama a sociedade e as instituições preocupadas com a preservação da nossa cultura e da nossa memória a exigir dos poderes executivo e legislativo a imediata criação de um fundo permanente. Aqui é a solução, aqui é a proposta de intervenção, se fosse no Enem, aqui é, mas é uma proposta de intervenção social de quem escreveu a carta, que garanta a manutenção dos museus nacionais e a preservação do nosso patrimônio cultural. Do mesmo modo, devemos, ou seja, essa proposta é ao final da carta, apresenta o problema, discute o problema, se posiciona, discute o problema, apresenta uma solução. Em geral, nas cartas abertas, é assim. E para quê? Para que fazer uma carta aberta? Porque se quer que a população saiba que está se solicitando dos poderes executivo e legislativo que tomem uma atitude em relação aos museus brasileiros. Do mesmo modo, devemos solicitar aos candidatos a cargos eletivos que incluam em suas pautas de trabalho projetos que contemplem a criação e a manutenção desse fundo. Recentemente, o IAB e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil divulgaram a carta aberta dos arquitetos e urbanistas aos candidatos das eleições de 2018 pelo direito à cidade, que já apresenta propostas nesse sentido e que está sendo entregue aos candidatos de todos os partidos em todo o Brasil. A proposta de criação de um fundo permanente de preservação do patrimônio cultural vem detalhar essas propostas. Carta aberta assinada por Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, presidente nacional da IAB. Ok, pessoal? Esse é um exemplo excelente de uma carta aberta. Foi aniversário do Renato Russo esses dias, então, em homenagem a ele e a sua poesia, um beijo pra vocês e até já, tá? Tchau, e aí,